O que é mesmo esse bolo? É bom que você já deita pra eu te dar uma bica. Tem protetor, mas vai ter que... Rapaz, até o sofá da Fatinha tá indo embora? Filar, isso ia ficar bom o sofazão verde. Olha lá que top, velho. O que? Tirar ele fora. Tirar fora? Mas não tá acusando, né? Tá acusando que você foi fora. Direto? Mas não tava usando? Usou de novo. Usou agora de novo. Fala aí, Chiquinho. Qual que é a sua dúvida que eu respondo? Eu queria saber como é que foi pra ficar rico, mano. Ah, isso aí... isso aí eu não sei. Se eu tivesse eu já tava já. Então você não sabe porra nenhuma. Falando do motor aqui. Ah, do motor. Então, motor assim, a dúvida mesmo é... Onde que era o sensor de fase que eu não sabia. Não, isso aí é fácil, pô. Pra mim era lá na bunda do câmbio. Entendi. E não? Sei lá, eu não sabia, né? No câmbio? Não é de fase? De... Rotação. Ah, de rotação, tô profundinho. Aí, ó, viu? Não sei, eu não estudei, gente. Esse aqui ele gosta, Chiquinho. Ele vai passar na RH depois. E aí? Quebrou? Não. O que aconteceu? A turbina deu uma mastigada. Sabe quando perde a pontinha dos dentes, não? Ah, que você come... Aquela carne meia durinha. Aquele... torresmo, né? É, na verdade aqui é a correia, né? A correia escapou. Hum. Ela voou. E aí entra sempre os pedaços aqui. Aí o rotor dá uma mastigada. Ah, entendi. Mas isso vai interferir, né? É, atrapalha o... O arrasto da... O alinhamento. Da turbina e o balanceamento. Ok. Mas tem bastante parafuso, isso aí. Te garanto. Fala aí, Japa. E aí esse projeto aí? Tá... Super máquina. Tá... Calma, deixa eu pensar na palavra. Tá em andamento. Entendi. Nossa, eu... Eu gasto, mano. Você gasta em português, hein? Hoje você tá demais, hein? É que minha mãe me ensinou, tá ligado? É. Não foi nem a escola. É porque eu não fiz a escola. Porque eles até não conseguem. E aí você tá com o rato. Fala, Juba. Fala, Juba. Fala, Juba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Como chama isso aqui, Shki? Conversor de torque. Você viu que eu aprendo rápido, né? Nada se cria, né? Pois é, dá pra ganhar uma churrasqueira boa, hein? Sério, Lord. Só não roda, né? Agora eu vou... Qual que é o procedimento agora, Shki? Agora eu vou pegar e vou tirar o volante de lá, do Civic. E aplicar esse daqui. E colocar o conversor no lugar. Depois pegar o câmbio. E a parte de encaixe é diferente lá também, né? Encaixe do quê, no caso? Deve ser diferente o tamanho dessas coisas. Então, a nossa briga... Visivelmente, a gente ainda tá... Ainda vai levar o câmbio pra lá e ver fisicamente. Mas visivelmente, esse aqui é bem maior do que o câmbio original do carro. Em dimensões. A gente tá com medo de não caber na carroceria, né? De caber no espaço do motor ali, do cofre. Entendi. Porque aqui é... No agônio. Parece um... Um pratozão. É. Aí, essa aqui tá sendo a minha maior dúvida, por enquanto. Nesse primeiro processo. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir encaixar ele lá. Pra daí, depois, se caso precisar, desenvolver algum suporte, alguma coisa, entendeu? Uhum. Por enquanto, a gente tem que levar ele pra lá e fazer ele encaixar sem bater em nada. E você tá fazendo o quê aí, Tio Rafa? Tá apertando o coletor pro carro ir pra sala de justiça, né? Vai hoje ou amanhã? Talvez hoje, talvez amanhã. Entendi. Ou talvez segundo. Entendi. Boa dia! Uhul! Cheguei aí, cobrilha! Tá ligado, gente? A tranquilidade aí da humildade. Todos a bordo. Com o cinto. E aí, Rafainho? E aí? Quanto cavalo deu? O cinto. O cinto não veio pra acertar, né? Tem muita coisa pra fazer, mas basicamente fez só o acerto. Aham. Depois, o cliente vai trazer ele de novo. O carro deu com 0.7, deu 240 cavalos. Legal. P2.0, não? É. É bem legal. É legal. Abre tudo aí, ô Iguigo. O carro é básico, né? Ai, meu Deus. Todinha original? Pistão, biela, tudo? Tudo original. Só tem a futeca. Opa! Ô, segura, filho! Acho que tá acabando o álcool, hein? Acelerar, então. Ele fala que é básico, mas quando puxa, não parece que é básico, não. Opa! Ô, meu Deus do céu! O freio também não é muito bom, né? Esse freio não tá bom, não, Rafael. É que é pesado, né? Um barcão da porra, né? Eu não gostei desse freio mesmo. Também não. Agora é ruim, hein? Queria assustar vocês, não, mas... Tô meio amado, né? Não é amado. Nossa, ele é bem ensinado. Não, não, não. Para, japonês. Para, japonês. Opa! Opa, senhora! Tchê! Papada! E aí, Pedrinho? E aí, Japinha? Qual que é isso? Pega nada, é só revisão do mesmo. Só? É AP? AP. Motor, né, mano? Motor é motor. Para quem não sabe, esse carro aqui é acoplado por um motor de alta performance. Cerca de... Mais conhecido como AP. Alta performance. E aí? Cê viu, né? Alta performance, né? O AP já diz tudo, né? Alta pauleira. Alta pauleira. Alta pauleira. cowork growth. No. Sobre, né? Desdevidal caroame via car na audioloira. Simónora é acoplado por um connecting de throat japonês. Comentão nascente! Comentão! 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 Legenda por Sônia Ruberti